Repertório novo Afei do câncio Se se quer é caída, parabéns, você vai ter Mas não te prometo nada além de um prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão gratas Mas espero que essa situação não vire no mais E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Pra um lugar que ninguém não vai encontrar E depois disso a gente foge Se é a nossa última noite Viver como o seu amanhã Não vou se enxugar Tira minha voz Você tá demais E faz o jeito Só você faz Se você quer é caída, parabéns, você vai ter Mas não te prometo nada além de um prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas espero que nessa situação E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Pra um lugar que ninguém não vai ter Pra um lugar que ninguém não vai nos importar E depois disso a gente foge Vou fazer dessa uma noite Vamos pra amanhã Não vou se enxugar Chega 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 Tira minha voz shooting Você tá demais Que faz E faz do jeito Só você faz Exclusividade Canal JV Music Uma liga, uma liga, forra Cabaré que eu não mando, eu fecho E mulher com pressura eu deixo Obrigado.